Salve Maria, amados irmãos, bom dia. Nós estamos nesta terça-feira começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Todos os dias são muito importantes porque trazemos temas diferenciados, temas que envolvem a atualidade, a nossa vida. Hoje queremos rezar pelas nossas finanças, portanto convide todas as pessoas para que agora também se unam em prece conosco. Como machuca o coração saber que tantas pessoas estão endividadas, tantas pessoas não possuem nem o necessário para sobreviver. Essa não é a vontade de Deus. Enquanto uns esbanjam tanto, outros não têm dignidade, nem mesmo um pedaço de pão. Por isso queremos pedir para que Maria sensibilize os nossos corações, passe à frente da nossa vida financeira, nos dê consciência. Essa é a nossa oração. Também vamos pedir para que Maria proteja nossos empregos e passe à frente da nossa situação em geral. Juntos, confiantes, segurando na mão de Nossa Senhora, que por sinal está segurando a mão de Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Comecemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente das minhas finanças. Maria, passa à frente das minhas fontes de suprimentos. Maria, passa à frente das minhas dívidas. Maria, passa à frente das pessoas com quem eu tenho que lidar para obter o meu salário. Maria, passa à frente para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus. Maria, passa à frente das minhas dívidas. De maneira tão generosa, me concede a todo instante. Maria, passa à frente para que eu não peque pela corrupção, ganância e nem pela avareza. Maria, passa à frente para que eu vença aquela velha tentação dos três P's, poder, prazer e possuir. Maria, passa à frente para que eu saiba socorrer os necessitados que Deus coloca no meu caminho. Maria, passa à frente para que nunca me falte o necessário para o dia a dia. Maria, passa à frente do dízimo que devolvo na minha comunidade de fé. Maria, passa à frente da minha contribuição para as obras de evangelização. Maria, passa à frente para que eu me ocupe das coisas de Deus. Maria, passa à frente para que eu não fique preso a dívida alguma. Maria, passa à frente para que eu consiga honrar com meus compromissos. Maria, passa à frente para que eu e minha família sigamos protegidos por Tua mão. Doce Mãe, passa à frente. E agora, rezemos assim juntos, Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira Teus filhos da perdição. Maria, Tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu Te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de Ti. Ninguém foi decepcionado por Ti, depois de ter Te invocado e pedido a Tua proteção. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, amados irmãos, vamos atentamente ouvir o Evangelho desta terça-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você gostaria de pertencer à família consanguinha de Jesus? De ser irmão de Jesus? De ser mãe de Jesus? Você gostaria de ser parente mesmo de Cristo? Primo de Cristo? Irmãos de sangue, Jesus não teve. O termo que se aplica aqui são os parentes próximos, os primos. A mãe de Nosso Senhor, Nossa Senhora, jamais ficou ofendida com isso. Ao contrário, deve ter se alegrado quando ouviu Jesus falando isso. Sabe por quê? Jesus não estava fazendo pouco caso de Maria e de seus primos, mas Jesus estava dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus pertence à família de Jesus. Se você quer pertencer à família de Jesus, existe um jeito, fazer a vontade do Pai. Essa é a condição que Cristo estabelece para que possamos de fato pertencer a essa família sagrada. Por isso Cristo é inclusivo. Jesus não exclui ninguém. Ele nos toma como verdadeiros irmãos, nos chama como mãe. Jesus nos coloca como alguém de sua família, mesmo que o nosso sangue não seja o mesmo consanguíneo, mas nós somos verdadeiramente da família de Jesus se fizermos o primordial, a vontade do Pai. Obrigado, Senhor. Dá-nos sempre pertencer à vossa família. Amém. Vamos agora rezar pelas intenções e entre tantos pedidos, três serão compartilhados. A nossa urna aqui está cada vez recebendo mais súplicas, agradecimentos. Nós partilhamos todos os dias com você. Mariana Soares, de São Paulo, capital, reza pela alma de Sebastião Soares. Rezamos pela alma dele e nossos sentimentos para a família. Segunda intenção, Fernanda Márcia de Freitas, de Taubaté, que pede que Deus proteja ela e o esposo Felipe, com a alegria de um filho. Vamos rezar, Fernanda, entregar nas mãos de Deus. E a terceira intenção, Marlice Gonçalves Palmeirinho, de Macapá, e pede oração para a mãe Raimunda Rosalina e Bruno Oliveira. Vamos colocá-los em oração e também rezar por você, que agora se confia às nossas preces. Vamos começar entoando o Magnificat, o cântico de Nossa Senhora. Depois pediremos a poderosa intercessão de nossa mãe com uma ave maria. E finalmente glorificaremos a Santíssima Trindade com fé, com amor. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora pelas intenções que cada um traz no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E neste instante, peçamos que o Senhor nos conceda a sua bênção. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o projeto Juntos pela Vida é o responsável por auxiliar o canal da família a manter a programação sempre de conteúdo evangelizador. É por essa razão que nós convidamos você, se tiver possibilidade, a nos ajudar. Basta seguir as informações que estão aparecendo na tela e fazer a sua doação. Muito obrigado a você que diz sim a essa obra de amor. E todas as pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre a devoção à Nossa Senhora de Fátima, podem acessar um site que está à sua disposição gratuitamente. O endereço é materiais.redivida.com.br barra Nossa Senhora de Fátima. E neste instante, estamos concluindo a nossa novena Maria Passa na Frente. Convido você a rezar conosco o Santo Terço, ao vivo às seis da tarde. Amanhã teremos nosso encontro aqui na Rede Vida a partir das oito e cinco da manhã. Envie suas intenções pelo site que aparece na tela. Nos encontraremos rezando no próximo programa pela proteção da nossa casa. E eu convido você a nos seguir pelas mídias sociais, Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus lhe abençoe. Salve Maria! Deus lhe abençoe.